Let's go. Conte o do Matáguas Episódio 1, não é o relatório, claro. Aí vamos nós. Já, ficava esquisito se fossem outros gajos. Aí está ele. Muito profissional, Matáguas, isso me parece televisão. Olá a todos, sejam bem-vindos, cá estamos. Não era melhor começar com as palminhas? Ah, tem público ao vivo. Não era melhor, pá. Está mais já chega. O que acontece é que estava ali um assistente de produção muito mal, que disse, isto aqui é uma gravação, vocês têm que ter que cuidar. E a malta ficou muito tensa, mas para começar um gajo aplaude, está bem. Olá a todos, sejam bem-vindos, cá estamos nós. O que é que vai ser daqui para a frente? Não é o relatório, lamento, não é o relatório, lamento os livros, mas estejam à vontade para ir para o YouTube, para os comentários e dizer volta com o relatório, o relatório é que era bom, bugas não prestes, é bilhete, é bilhete, façam o que quiserem, só não me linchem. Ora, ele antecipou. Não se trata, não se trata do relatório desde logo, porque não é mensal, mas sim, semanal também não é, semanal também não é. Porra. Porque será uma trabalhadora, mas é quinzenal, porque já é um compromisso. Ok, ok. Pode ser, pode ser quinzenal, pode ser quinzenal, é quinzenal, é quinzenal. É pá, quinzenal é lixado isto, é um conteúdo muito grande. É quinzenal, quinzenal. Pronto, avancemos, até porque este início de ano foi divertido. Pá, Diogo, nós ainda sabemos o que é quinzenal, bro. Nós não precisas de escrever. Não precisas de escrever que é duas em duas semanas, bro, nós sabemos. Antes de mais, deixe-me só dizer que este programa tenho o prazer de contar com o apoio da Vorton, que é uma parceria que nem sequer ficou bem propriamente definido, o que é que eu vou ter de fazer de publicidade à marca, até porque fica esquisito de repente fazer aqui um anúncio escandaloso, sabe, mas tem que ser uma coisa tranquila e orgânica. A única coisa que eles pediram foi que, a dada altura do episódio, eu aludisse ao facto de ser possível encontrar tudo e mais não sei quê na VOR, seja na loja, na app, em Vorton.pp, de forma natural, sabe. Portanto, agradeço que tenham confiado em mim. Não farei nada que vos possa desiludir, em princípio. Bom, este ano... Agora saísse com um anúncio completo. Minha graça. ...tem sido marcado por detenções mediáticas. Isto é o relatório. Vitor Escária, o chefe do gabinete de António Costa, foi detido na sequência das buscas na residência oficial do primeiro-ministro, assim como Diogo Lacerda Machado, o consultor próximo de António Costa. Principal visado das buscas, Pedro Pelado. Autarque eleito desde 2021, agora detido. O líder dos Super Dragões foi detido hoje depois de uma operação da PSP a vários elementos da claque do Futebol Clube do Porto, que terminou com 12 detenções. Resumindo, o chefe do gabinete do primeiro-ministro foi apanhado com 75 mil euros escondidos num Harry Potter. Não sei quantos Super Dragões foram dentro porque acho que batiam noutros meninos. E o presidente da Câmara do Funchal foi detido por suspeitas de corrupção. Suspeitas que se descendem também ao presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque. O Ministério Público acredita que Miguel Albuquerque e Pedro Calado são... O Miguel de Albuquerque é descendente do João de Albuquerque, certo? Do navegador, historicamente conhecido. Deve ser, de certeza. Cúmplice nos alegados esquemas de corrupção que favoreceram grandes grupos económicos, nomeadamente o Grupo Alfa e a construtora Tâmega Madeira. Eu sei, pessoal, estou como vocês. Estou absolutamente buco e aberto. Minha alma está parda. Estou-me a ficar. Então não é que na Madeira o poder político anda de mãos dadas com os grandes grupos económicos a fim de, no fundo, mamarem todos à grande? Não posso! Oh! 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 Miguel Albuquerque, que quando António Costa se viu envolvido em buscas, apelou à sua demissão... Neste momento, essa demissão parecia-me quase inevitável, porque, com o ministro reconstituído e orgulho, e com os próprios chefes de gabinete atendidos, para o primeiro-ministro sinal, é muito difícil continuar a governar. Oh! Oh! Ah, sério! Precisamente, foi coerente, obviamente, e vendo-se o próprio envolvido em suspeitas de corrupção, não teve alternativa, se não apresentar a demissão imediatamente. A partir da quinta da visita... Ah, eu achava que ele estava a falar do António Costa. ...e a residência oficial do Presidente do Governo da Madeira, a garantia de Miguel Albuquerque. Eu não vou demitir, porque eu vou colaborar não esclarecemente a verdade. Não se demitiu. Não se demitiu. O Costa tinha de se demitir porque escandaleira! Ah, era sobre o Costa, afinal. Porque escandaleira, mas calma lá que ele tem o direito até a obrigação moral de ficar para se defender, que é totalmente diferente. Assim, de repente, pode parecer incongruente, mas, quer dizer, estamos a falar de Miguel Albuquerque e não de um trocatintas vigarista que tem um histórico de mudar de opinião sempre que lhe é conveniente. Por exemplo, aqui há uns tempos ele jurava a pé juntos que só governava com maioria absoluta. Se eu não tiver a maioria que preciso, vou-me embora e depois alguém vai solucionar. Numa entrevista à Renascença, em vésperas da campanha, dizia que não vou fazer entendimentos, portanto, se não votarem nesta maioria, vou-me embora. Só governa com maioria absoluta. Está dito. Palavra de honra. Falhou a maioria absoluta por um deputado. Ah, falhou a maioria absoluta. Ou seja, como homem sério que é... Também foi só por... Palavra, íntegro, honesto, idóneo. Um gajo que, sim senhor. Decente. Puro. Virtuoso. Correto. Digno. Reto. Credível. Imaculado. Fiável. Um gajo que até dá gosto. Honrado. Impoluto. Sincero. Demitiu-se. Nós vamos apresentar, nos próximos dois dias, essa solução. Dois dias depois das eleições, foi o PAN a anunciar como vai ser governada a Madeira. Não se demitiu. Não se demitiu. Portanto, o Costa tinha-se de demitir, mas ele não. Demitia-se se não tivesse maioria absoluta. Não teve. Afinal... É aldrabão? É aldrabão. Foi com o PAN. Mas é um aldrabão coerente. Porque, aconteça o que acontecer, prometa o que prometer, uma coisa é certa. Podemos ter a certeza de que Miguel Albuquerque nunca irá apresentar a demissão. Cinco dias depois de ter sido constituído, arguído, o Presidente do Governo Regional da Madeira apresenta formalmente a demissão. A PIM. Miguel, você é terrível. Vamos lá ver se assentam poucas ideias. Eu não gostava de ser o advogado deste gajo. Nem deste, nem de ninguém deste caso. Já o Presidente da Câmara do Funchal, o Pedro Calado, parece que foi apanhado com um diamante de dor no escritório, como qualquer relacionário público. A certeza é do advogado que representa o autarca do Funchal, Pedro Calado, detido por suspeitas de corrupção na Madeira. Não se trata de um diamante genuíno, trata-se de um diamante sintético, sendo que aquilo que é referido como sendo um diamante é um objeto de valor desprezível. O que obrigou o advogado a vir à praça pública a explicar que não era nada um diamante, que era um padrão para Pedrinha, uma pedra daquelas... Sabes que podes pôr lá uma imagem, uma fotografia e depois rodem outra imagem, sabe? Olha, aqui é a minha namorada, aqui é o meu cão. Ah, que engraçado, sabe? Aquelas coisas que se oferece às namoradas. É um pisa-papéis, é uma bocaria qualquer que está para lá que a pessoa estava a estrovar e a ganhar pó. Ao contrário do que afirma o advogado de defesa, trata-se mesmo de um diamante verdadeiro, avaliado em 50 mil euros. Então era mesmo um diamante. É 50 mil pausas, é desprezível. Agora, porquê que um advogado ia dizer aos jornalistas que o diamante era falso se o diamante era verdadeiro? Desluza-me! Ou foi enganado pelo cliente, que lhe garantiu que a pedra não era preciosa, ou então é um ganda burro, o que não é de excluir a julgar pela amostra de advogados mediáticos que temos tido nos últimos tempos. Vejamos o caso do advogado de Vítor Escaria, o tal chefe de gabinete de António Costa, quando foi confrontado com o facto de terem encontrado 75 mil euros em notas no escritório do seu cliente. Dinheiro que, recorde-se, o Vítor escondeu. Ele disse diamante de sangue e percebeu diamante da cheira. Em dúvidas de depositar no Santander. Ou de comprar um mazerati em segunda mão, como seria expectável por parte de um senhor de 52 anos. Porque não foi depositado, porque a senhora, se não se importa, vá amanhã ao banco com 75 ou 78 mil euros e vai ver o que é que lhe dizem. Mas claro, se tivesse depositado, então entendo tínhamos um sarilho terrível. Portanto, as coisas são explicadas a seu tempo. Eu percebo que as pessoas... Que é imediatamente acionada a lei de branqueamento. É isso, é isso, Tiago. Como é evidente. Então o homem escondeu o dinheiro porque não queria meter no banco, pá. Olha que estupidez, pá. Então era acionado um mecanismo que impede que as pessoas façam branqueamento de capitais, pá. Estão a dizer, não é razoável. Portanto... Eu não tenho a certeza de te perceber bem, mas... Eu acho que ele está a admitir crimes. Então não é. Vá lá ao banco, porque você está a 75 mil euros não declarados, vai ver o sarilho que é. Pois. Está bem visto em princípio da arranha. Porque não declaraste esse dinheiro. O que é? Legal. Será que estou maluco, não é? Ah, mas se eu depositar o dinheiro no banco parece que estou a lavar o dinheiro. Pois. Exato. Pois parece. Porque... Está a lavar o dinheiro. Estás. Como é que é isso? Não é. Doutor! Doutor! Encontraram um cadáver no escritório do seu cliente. O que tem a dizer sobre isso? Ouça. Então, senhora, não se importa. Vá amanhã ao Instituto de Medicina Legal. Com um cadáver que tinha no escritório. E vai ver o que é que lhe diz. Se eu tivesse lá depositado. Ia que era um sarilho terrível. Quê? Mas porque seria iniciada uma investigação por homicídio e ocultos de cadáver, é isso? Como é evidente? Deixe lá atar o corpo da miúda. Entra lá entre o Moby Dick e os Lambrusco. Ainda assim, há outras pessoas de quem eu gostava ainda menos de ser advogado. Já foram conhecidas as medidas de coação aos detidos da Operação Pretoriano. Fernando Madureira, líder dos Superdragões, fica em prisão preventiva. Também Hugo Carmelo vai ficar em prisão preventiva. Vítor Catão fica em prisão domiciliária. Com quem então, malta das claques foi detida por causa de estúdios lá no... É do teu clube, ó Diogo! Malta, se o Fernando Madureira, líder dos Superdragões, é um nome conhecido do público, Vítor Catão é alguém que apenas quem viaja na deep web do futebol português terá o prazer de conhecer um homem que é um doce. Por muito que a imprensa centralista queira teimosamente tentar pintar as pessoas do Norte como javardas, Vítor Catão é um homem encantador. Eu sou um ser humano muito puro, muito puro! Estão-me a ver? É uma joia de um homem! É dócil! É cândido! É educado! Estão-me aqui a dizer que, portanto, o vídeo não terminou ainda. Então, então... Eu sou um ser humano muito puro! Muito puro, caralho! E ainda estou-se com a puta que vos pareu, pá! E de roubar o caralho, pá! Pronto! Mas... Também não é assim nada! O homem estava a chatear, pá! Disse-mas as neiras! Disse-mas as neirinhas! Também não é uma coisa, não é? Não maltratou ninguém! Não ameaçou ninguém! Aqui não há ameaças! Aqui, se tiver que matar, mata-se, caralho! É lá! Mata-se, caralho! Eu mato os filhos da puta! É lá, foda-se! Já os garantei-se boas! Pronto! Está bem! Mas, quer dizer, aposto que isto é uma coisa mais recente. As pessoas, às vezes, quando envelhecem, também ficam meio tolas, não é? Dizem-me tudo o que lhes vem à cabeça, que eu até acho saudável! Mas por isso, agora estou mais soltinho, digamos, não é? Agora, se me perguntarem se eu acho que isto foi uma conduta recorrente na vida do Vidal-Catelão, é pá, não! Claro que não foi! A reportagem estava concluída. Mas um adepto do Porto começou por tentar destruir parte do equipamento da RTP. O assistente de operações tentou impedi-lo, mas sofreu de imediato a primeira agressão. O jornalista Paulo Martins foi a vítima que se seguiu. Joaquim Pinheiro, dirigente do Clube das Antas, assumiu uma louvável atitude de pacificação no momento em que o principal prevaricador, posteriormente detido pela polícia, tenta o escapar. Vendo estas imagens pode dar a ideia de que ele sempre foi agressivo, mas, pelo contrário, o que estas imagens provam é que ele antes batia nas pessoas e agora já não. Agora limita-se a ameaçar. Portanto, cresceu. Amadureceu. Já não é um Brutamontes. Isso ficou no passado. Ele é um homem mudado. Pede desculpa a toda a comunicação... Ah, este! O que estás a fazer sabes perfeitamente que vais ser preso. Sabes? Se não sabes... Não te rias com essa cara de rir-te-se. Não vou falar mais. Nunca mais. Eu ponho-te aqui de joelhos a pedir desculpa ao Pinta Tosta. Vítor, nunca mais valentino. Mãe, nunca mais! Vítor. Mãe, nunca mais! Vítor. 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 da CMTV a dançar no varão vestida no meio de Natal. Isto já foi em 2021 e ainda hoje eu não consigo genuinamente perceber por que razão é que uma pessoa vai fazer danças sensuais à televisão no dia a seguir à prisão do marido. Mas o quê? Fazia parte da sentença? Mas eu espero que não, porque se isto pega, qualquer dia temos a mulher do Ricardo Salgado a fazer a esparagata no autocarro do Domingão. Curiosamente o César Amoventura também foi notícia recentemente, por outros motivos. Deixa eu ver se o meu telemóvel está no silêncio, o meu telemóvel está no silêncio para não haver o risco de receber chamadas e incomodar aqui o programa. Na semana passada, quando nós estávamos aqui precisamente a falar sobre o julgamento do César Amoventura, quando acabou o programa, e tenho aqui como testemunhas estas pessoas, o bebê não estava, eu pus as mensagens. E quem eram as mensagens? Vamos ouvir. Oh, grande filho de uma c***, meteste c*** no Porto Canal agora. Agora, aqui é o César Amoventura. Parece que o César Amoventura enviou os áudios ameaçadores ao Francisco J. Marques, que aproveitou para espetar com eles em direto no programa, porque, pelos vistos, o Porto Canal vazeia o seu livro de estilo em lives do Tiagowski. E eu acho isto mal. Acho mal estar aqui a partilhar mensagens privadas, a menos que as mensagens sejam realmente extraordinárias. Se assim for, vamos a isso que eu sou uma cusca. Agora, precisamente por amar uma boa intriga, é que me parece complicado que estas mensagens possuam um conteúdo merecedor de destaque. Será, por certo, apenas um empresário, tocado a ofender desajeitadamente, recorrendo às figuras do costume, como de resto podemos atestar. Tu não voltas a falar o meu nome. Sabes porquê? Porque eu, afinal, sou mais homem do que aquilo que tu pensas. Oh, ladrão. Homem, por amor a Deus. Isto não é nada. Ladrão, tu és um esmaujo, estúpido. Seu tonto, seu cafajesso. Não pode ser, pá. É, acima de tudo, é uma desilusão. Um gajo, pá, que leva lamparinas do catão. Um indivíduo que passou temporadas na prisão, que privou com o Vieira quando ele ainda tinha bigode. Cujas reuniões de trabalho acontecem invariavelmente nas traseiras de um bar de alterna. Um gajo que é do norte, pá. Que ainda por cima tem os olhos lindos. É uma parte. É para a pergunta mesmo. Em tristeção, posso dizer, magoa-me. Estava à espera de mais. Mas este gajo não é do Porto, certo? Ou é? Portudo, quando toda a esperança tinha sido consumida pelo desalento, eis que, do fundo do oitavo copo de tinto, é do Benfica, pá, já percebi. Em pleno segundo terço da boxe de pias. Momentos antes de a língua enrolar em definitivo naquela noite, o predestinado insulto enrompe do âmago deste aparente labrigo da merda. Aconselho a que fechem os olhos, degustem com a alma, absorvam com carinho esta sequência de palavras que promete marcar um antes e depois, na forma como se ameaça o seu semelhante. Avança, César! Mas vou-te a apanhar! Vou-te a apanhar! E sabes o que é que eu te vou fazer? Vou-te a arrancar unha por unha, dedo por dedo, no metaverse. Sabes o que é o metaverse? Não pode ser. Não estou a acreditar. Não é possível. É mentira. Ele não disse isto. É na vida virtual. Não, mas tu a sonhar. Onde é que tu a sonhar? Não, que estupidez. Obrigado, César. És um criminoso condenado por corrupção? Pretendes agredir os teus inimigos, mas sentes que no mano a mano levas porrada? Achas que te sairias melhor arrancando-lhes as unhas no metaverse? Já sabe, vá a Vórten! E encontra à sua disposição uma parafernália de óculos de realidade virtual. Mas na Vórten, não encontras só óculos de realidade virtual, mas também a possibilidade de os receberes em casa em duas horas ou levantares na loja em 15 minutos. Fantástico. Prepare-se para a unha da sua vida virtual e não deixe uma única unha por arrancar. No metaverse. Ah, e se quiserem, corta-linhas. Eles também têm. É bom, desvíde-se. Vórten, têm tudo e mais não sei o quê. Olha, se for destes senhores, sou todo a favor. Aproveito também, desde já, para inaugurar um novo espaço neste programa. Ui. A coisa mais parvidita. O que é que vem aí? Temos um quadro. Estamos no segundo mês. Ora bem, está? Ao longo do ano... Como é que será que se sente o Jairinhas depois de ver a estreia deste programa do... Só me pergunto assim. Acrescentando todas as frases que possam disputar este digno troféu. Lá mais para o final de 2024, decidiremos em conjunto o grande vencedor. Vamos lá ou não? Filha da puta. Pronto, dá cá só isso. Vou-te apanhar e sabes o que é que eu te vou fazer? Vou-te arrancar unha por unha, dedo por dedo, no metaverso. Sabes o que é o metaverso? É na vida virtual. Tire-me esta merda. Bom, muito engraçada esta malta da bola. Avancemos para outros temas. Fernando Madureira, líder dos Superdragões, fica em prisão preventiva. Ah, pois, esqueci-me, falta o meu grande amigo, Fernando Madureira, o grandioso líder dos Superdragões, a quem nada tenho a apontar e aposto que está... a ser vítima de uma grande cabala orquestrada pelos inimigos do futebol clube do Porto. Um homem que é incapaz de tocar num refil de cabelo de uma mosca. Ele e os amigos. Vai haver mocada. Vai ser quentinha. Acho que amanhã vai dar mesmo merda. Na véspera da AG, o macaco escreveu que ele e os cúmplices iriam agredir todos os alvos, o que se confirmou no dia seguinte. É, ok. Apanharam uma mensagem de contexto realizada do macaco a dizer vamos partir os cornos a toda a gente. Agora, o que é que isto significa? Não é? Pode ser tanta coisa. Não é necessariamente violência. Realmente, pá. Se tu tiras, reparem, tiram pedacinhos das frases e às tantas nem é nada daquilo que parece logo à primeira. Quem me diz a mim que o gajo não estava a dizer, por exemplo, vamos tramá-los com base no intelecto. Vamos partir os cornos a toda a gente de tanto pensarem em formas de nos arruinar. Porque a língua portuguesa tem estas que realmente é malandra, pobre. Bom, é que facilmente arranjam forma de fazer crer com esta rapaziada, pronto, que é perigosa e agressiva. O comissário da PSP lidera a Operação Porturiana e a família tem vigilância 24 horas por dia. Este oficial foi alvo de uma tentativa de homicídio depois de ter começado a fazer questões sobre a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto. Ah, ok. Olha, meu Deus. É complicado. Ora, se eu gostava de ser corajoso e mandar aqui o mesmo jardas a esta malta, não vou mentir. Eu... Eu... Eu gostava. Porém, cu, check. Medo, check. Até vou, portanto, abstenho. É que eu tenho um bom cabral para levar umas bufatadas nos queixos e... não quero. Pois. Percebemos todos, Diogo. Não te preocupe, está tudo bem. Ninguém em defesa, ceguinha, que eles possam sentir algum constrangimento em, portanto, matar. Por isso, aproveito para apresentar a dona Anabella. Precisamente, uma em defesa velha ceguinha que conduzirá o programa daqui para a frente. Anabella. Procureis superar-te e maximizar a tua performance nos treinos e a suplementação de Zoom. Apá. Oh, mano, por amor de Deus. Sejam bem-vindos ao conteúdo da velha ceguinha. Apá. Então, o senhor Fernando Macaco foi preso. Apá, incrível. Mas como é que há gente que ainda se espanta com isto? Nada, nada, velho. Então, o homem, ainda há tempos, disse que eles eram todos uns gandulos. O que é? Seu daqui uma quantidade de dinheiro considerável. Isto não é perigoso. Mal era. Os bandidos da cidade de Porto estão aqui todos. Não se vão roubar eles próprios. Apá, por amor de Deus. Apá, olhem a sério. Toda a gente sabia que aquilo era uma máfia. Até a guarda andava lá metida. Só que estes têm mais pistolas que os polícias. Na operação foram encontrados vários estupefacientes, cocaína e axixe, vários milhares de euros, uma arma de fogo, artefactos pirotécnicos e mais de uma centena de bilhetes para eventos desportivos. Eu logo vi, olha para ele, cheio de drogas e de bilhetes. Por isso é que ele está a nadar em dinheiro e depois faz madeixas. Arranjam-lhe os bilhetes e ele depois faz como aos frangos, vende-os para fora. Pois, porque ele é doutor, mas não foi a dar aulas. Ele mandou fazer as maiores casas de cani dele. Mas olhe, por falar em casas, eu não sou de intrigas. Um cãozinho. Mas lhe diz-lhe uma coisa, pelo menos só se estraga uma. A mulher do líder dos Superdragões assume a responsabilidade do terror vivido durante a Assembleia Geral, a 13 de novembro. Mas está o caralho aqui do mal. Acorda aqui da fora. Muito do caralho, mas é isso. Mas tenho aqui o Fernando Madureira. Mas vê lá se não dizes mal de nós. Nunca dizes mal. Eu sou sempre simpática, é certo. Nota-se que a dona Sandra tem classe. É uma família, sim, senhor. Sim, senhor. Parece um episódio de Sopranos passada lourosa. Incrível isto. Fantástico. E como quem sai? Ó, senhores, não desnera. A Polícia de Segurança Pública identificou um dos envolvidos numa cena de pancadaria durante a festa do título do Futebol Clube de Porto ao 8 de maio. Trata-se de Gonçalo Monteiro, que é filho de Fernando Madureira, o líder da Claco Superdrapais. Isto parece um daqueles programas de rir que dava no meu tempo. Olha, fica aqui uma bela ideia de novela. Os Madureiras. Agora está um pequenininho, malta. Tentaram-me ligar agora para marcar a revisão do carro. Ligaram-me agora para marcar a revisão anual do carro e eu não pude atender. Tive que mandar uma mensagem à senhora a dizer ó, Loura Cristina, posso que-me ouviu a chamada às 5 da tarde? É para o quê? A Joana Latina. Os Madureiras. Ah, pá, eu não acredito. Pronto. Já disse o que tinha a dizer. Sem medo. e não me arrependo mesmo sabendo o risco currido. Quando a gente chega a esta idade começamos a fazer planos de falecer, de morte natural. mas às vezes a vida... Ah, isto é eutanásia. Isto é a verdadeira eutanásia. Se formos a pensar nisto. A verdadeira eutanásia é dizer mal do macaco. Corre como nós desejamos. Obrigada a todos. Obrigada a senhora a Anabela, pá. Haja mulheres de coragem neste país. Ah, gosto tanto de ouvir a Anabela. Ai, Anabela, Anabela. Não faço ideia o que é que a velha disse do meu grande amigo Fernando de Madureira. Grande partista, sócio, adepto, dragão de ouro, se calhar no seio do Porto. Porto, 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 Porto. Não faço ideia do que é que... Bom, outras coisas, mais coisas, outros assuntos. Com que, então, eleições, não é? Malta, estou já a avisar. Eu não vi os debates porque há malta para aí a candidata a dizer ah, quem me dera que o Atáguas fizesse um conteúdo a expor as incongruências dos programas políticos dos diversos candidatos porque aquilo que ele fazia no relatório era de serviço público e devia era dar na televisão que isto é só novelas e Big Brothers e não há nada na TV que nos ensine e desde que o relatório acabou que a minha vida nunca mais foi a mesma que até estou a passar por um divórcio complicado. A casa estava só em nome dela agora só vejo os meus filhos nas épocas festivas mas depois quando é para mamar a pensão liga logo no dia 3 mas eu só recebo ao dia 8 ainda por cima não recebo sempre quando há uma crise que é uma brincadeira ainda há dias vou comprar um litro de azeite que eu lembro perfeitamente que era para aí 370 e agora está para cima de 12 paus pois é normal que as pessoas saiam à rua descontentes fazem muito bem aos polícias a manifestarem se que eu sei muito bem em dia 10 em quem é que vou votar que isto pior não fica coisas que eu ouço coisas que eu ouço para aí na rua portanto não vi os debates não vi os debates por isso não esperem que eu venha para aqui dizer coisas sobre por exemplo dois pontos que o Paulo Raimundo parece um gajo com quem trabalhámos 12 anos e nunca decorámos o nome faz lembrar o empregado mesa de uma mariscera que já foi boa coitado que é aquele gajo que vai todos os dias mãos nos bolsos para um emprego que já não há foi pelo mesmo a vê-lo a meter a chave na porta do videoclube e a dizer bem alto ei que bom já chegou o sexto sentido já a Mariana Mortágua tem aquele lado de quem foi simpático uma vez e ficou exausto e que tem mal perder no FIFA sabe na pausa estás aí para meter na pausa é aquela mãe quando alguém vai marcar a gola ela pausa o jogo do Amuco o presépio da primária porque o Baltazar era um menino em blackface havia um gajo havia um gajo que morava com morava na casa de um amigo meu isto é estranho mas pronto basicamente um amigo meu tinha um prédio que tinha casas em cima tipo um sótão e o Caraças e um terceiro andar e os pais dele arrendavam aquilo pronto conclusão esse gajo eu já não lembro como é que ele se chamava mas era um Zuka e ele basicamente sempre jogava FIFA com este meu amigo estavam os dois a jogar PES ou FIFA já não me lembro já foi há muito tempo mesmo e ele tipo sempre que o Zé ia marcar um golo ele parava o jogo e dizia não Zé não está a dar não não está a dar não estava sempre a meter na pausa mesmo quando o gajo estava a chegar à baliza já com a baliza toda aberta e o Caraças o gajo não Zé isso não está a dar não isso não está a dar não isso é do comando aposto que toma banho à noite para se despechar mais rápido de manhã sabe as pessoas o André Ventura é chato de estar a dizer isto mas ele tem um aspecto seroso ele tem não tem culpa tem tem aquelas beijas gordurosas de quem acabou sempre de mamar um pacote de ruffles sabe é aquele gajo que pega no comando depois de comer frango à mão e manda mensagens porcas às filhas dos amigos sabe já tem-nos a seio temos a Inês de Souza Real epá aqui não sei porquê parece-me uma pivô de RTP Madeira ok não sei porquê não sei porquê ou uma assistente de um mágico de merda sabe não sei explicar tem arte quem faz bons embrulhos não sei explicar não sei explicar o Rui Rocha eu não vou dizer que ele parece um Seaninhas mas o Rui Rocha melhorou imenso desculpem lá mas o Rui Rocha olhem para este visual eu olho para ele e ele só vejo ali um CEO que pede autorização para sair mais cedo é um gajo que tem arte tem a abrir uma empresa só para ter amigos tenho a certeza absoluta de que já foi vítima do seu próprio esquema em pirâmide por outro lado Luís Montenegro parece o Randall parece o Randall do Monstros e Companhia é impossível é pá eu não consigo confiar neste homem nem que o quisesse parece uma versão de cartão de si próprio não é? é aquele pai tolo não é? tem aquele aquele sorrisinho maroto que faz renúncia a ver se passa sabem? sim parece que estou a vê-lo a tomar banho e a rir-se sozinho para o espéu enquanto faz cristazinhas de shampoo o Pedro Mundo Santos tem ar de quem só é sexy quando está vestido ok ok tem todo o aspecto de quem tentou pelo menos comer a mulher de dois amigos ó pá pura para Deus e que anda para aí de um lado para o outro com aquela confiança de quem já pinou num barco o Rui Tavares é ró parece um professor substituto que tenta mesmo dar matéria sabe? tem aquele ar para quem tem uma vida dupla mas que a segunda ainda é mais amostrada eu olho para o Rui Tavares e eu imagino um senhor respeitável que quando se vem grita Eureka! é pá é muito aborrecido é tudo muito aborrecido é muito aborrecido ai velha no meio desta conversão toda só uma pessoa me despertou realmente a atenção e não foi nenhuma destas António Maló de Abreu é nosso candidato senhor deputado boa noite bem vindo boa noite como é que passa de deputado do PSD há 40 anos para candidato às listas do Chega para candidato pelo Chega passei eu pelo menos não dei por nada não é para o Diabril o personagem inesperado desta pré-campanha vá por favor ex-deputado do PSD que por ter ficado de fora das listas do partido nestas legislativas levou a que as más línguas andassem a insinuar que ele se iria juntar ao Chega mas falsamente o que é que poderá estar na base desta confusão do senhor ser dado como certo nas listas do Chega a quem é que interessa em lamear esta decisão basta ver a quem interessa eu acho que interessa à própria direcção do partido exatamente foi o PSD que chateado por perder um ativo deste gabarito inventou a ignóbil peta que ele ia para o Chega do que maldó de Abreu era um troca tintas e agradeço que eles já que parem com essa conversa tudo o que é demais enjoa o homem já se fartou desnegar mas ele está a falar chines ou quê? vamos começar-se por clarificar a situação vai ou não fazer parte das listas do Chega da minha parte tem um não rotundo à integração nas listas do Chega parem de fazer esta pergunta homem que estupidez pá ele não vai já disse não sei Benfico não faço a minha parte a política para mim não é um tacho precisamente descontente com o rumo do PSD ele desfiliou não rotundo é que o homem da minha parte é um não não ele teve que acrescentar o rotundo porquê? porque as rotundas voltam para trás é por isso é que ele disse rotundo porque a rotunda é circular implica que o movimento que faça para lá volte para cá outra vez é por causa disso que é rotundo mosquinhos rudos desprezíveis indignos torpes sórdidos inventaram que ele ia para o Chega mentira estou para ver alguém a dizer que o deputado António Maló de Abreu aceitou integrar a lista do Chega no círculo fora da Europa o deputado António Maló de Abreu aceitou integrar a lista do Chega no círculo fora da Europa então mas então mas ele tinha ele tinha dito que não era um novo retudo então agora já não se pode confiar nos políticos nem naqueles com óculos e com um semblante extremamente banana nem nestes é no que dá a gente ligar depressa demais às aparências ainda por cima um gajo que não tinha propriamente um histórico de desonestidade Maló de Abreu vivia em Coimbra mas disse que morava em Angola uma mudança de residência para fora de Portugal valeu-lhe 75 mil euros já te disse esta frase dita assim é incrível esta frase oh posso ser imigrante em Coimbra não Bruno não podes ser imigrante em Coimbra então escolho ser proxeneta de custo e subsídios dizia que morava em Angola para sacar ajudas de custo maló então uma coisa é dizeres que moras no Bombarral e que vais e vens todos os dias agora Luanda acordavas que ia à meia-noite e meia é que eu fui ver o voo são sete horas e quarenta não é prático eu realmente conheço quem leia no metro e tal agora nunca vi ninguém aproveitar para ver a trilogia do padrinho a caminho do emprego e a parte mais gira é que depois desta macacada toda nem o chega quis este gajo e não é fácil ser rejeitado por um partido que aceitou a Maria Vieira uma coisa é certa estas duas semanas foram carregadinhas vamos apenas recapitular em apenas 16 dias era deputado do PSD desfiliou-se do PSD negou publicamente que não seria candidato pelo Chega disse-me aqui uma semana depois assumiu publicamente que seria candidato pelo Chega para no final ficar de fora das listas do Chega agora eu pergunto-lhe o que é que se segue agora que vive em Angola será candidato pelo MPL e não vai ai é que estou educado pá mas o que é que este homem foi fazer à televisão a seguir meu eu pergunto-me o que é que este homem foi fazer à televisão depois desta estupidez eu metia-me num buraco e não saía de lá mais este homem foi à televisão eu admiro a coragem deste homem de ser enterrado em praça pública é que ele quis mesmo ele o homem às tantas estava farto disto da política ele cá para mim já estava cansado e disse pá eu tenho que fazer alguma coisa para me livrar desta gente eu tenho que fazer alguma coisa isto para mim foi o homem a simular a própria morte vai tentar a iniciativa liberal não agora vou à minha vida e vai pode que é isso que ele quis e atenção nem sequer esta é a minha teoria a levar roast de um pivô da CNN de Portugal está bem o homem queria-se reformar o homem queria-se reformar antecipadamente era isso que ele queria fazer não era nada mas vá eu não sei se notaram ao longo deste segmento mas e eu custa-me dizer custa-me dizer ninguém pegou neste assunto com a devida seriedade é aliás lamentável ter novamente de ser um humorista que não tem de prestar a este papel porque eu não tenho esta responsabilidade porque eu não tenho substitui a jornalistas mas quer dizer isto não pode passar em branco isto não pode continuar foi o Bobby é que reparem isto é uma vergonha ele chama-se Maló e Maló é um nome muito engraçado e portanto é nisso que nós nos vamos focar porque reparem não é um nome que eu associo necessariamente a alguém do universo da política aliás é um nome que eu associo ao dentista a classe tudo menos à política Maló Maló para mim Maló é uma atriz brasileira sabe Maló ou um palhaço olha contratei aqui o palhaço Maló para a vesta do meu mais novo ou um cão é um cão dá para ter Maló quem é o Maló quem é o Maló mais lindo busca Maló busca Maló está tudo pôno é Maló será Maló já está pôno eu nem acho isto o Batáguas é mesmo da margem sul aliás vamos recorrer é o homem no qual ouviu falar das clínicas Maló é que são montes o Afonso Maló que entrava no no coiso pá no como é que aquela era se chamava no no inspetor Max porra tantos Maló tem exemplos quer dizer eu andei na católica portanto sou um bocado de espanho Maló é boé da merda é uma cabeleireira em São João da Talha não é nada amiga estou nervosa vou ser com o João Felício doce interesse que ele tem guest na Piba lá noche e tenho de ir hoje sem falta pintar as raízes a Maló um modelo de automóvel como é que é puto está-se bem aí está ele meu puto fortíssimo pá eu disse que este gajo ia ser grande ele disse que este gajo ia ser grande e ele está aqui no conteúdo do Batacos não atenção a este Nino atenção ao Manel Rosa atenção ao Manel Rosa pá eu já vos disse que o meu puto Manel o meu puto Manel mais três mozinhos e está aí nas ligas principais olha puto desnarrativo por acaso não vimos o desnarrativo deste mês estamos a falhar precisava que me saça o bota hoje à noite vou ter um date com uma chavala de São João da Talha sabes como é que é puto não posso aparecer lá de Seat Maló diz qualquer coisa um gajo dos paraquedistas que faleceu no ultramar era assim que ele gostava que nós tivéssemos grande Maló recordo-me com saudade quando ele antes de irmos para a missão do Bango me apanhou a chorar ao ver as fotos das minhas filhas e não é que ele me segredou ao ouvido e disse não te preocupes aquelas que não deres aqui na terra levas no cu até chegares ao céu grande Maló vamos fazer aqui um brinde ao Maló ao Maló ao Maló ao Maló por amor de Deus um insulto idiota ó Vítor faz-me um Maló e aí ó o que é isto uma reprimenda de Jorge Jesus o difícil é muitas vezes perceber o que é que ele queria porque às vezes chegavas à linha de fundo cruzavas e ele está Maló depois a ria jogada chegava lá e fazias cruzavas e metias para dentro e ele olhavas e ele também está Maló Maló é boé da merda mais coisas Ricardo Salgado é um pulha-ladrão que roubou milhões e deu cabo de vida a milhares de portugueses muitos deles viram desaparecer todas as suas poupanças e alguns tiraram a própria vida em desespero alegadamente alegadamente como tal cobramichas mas não me canses deixa-nos ser felizes Ricardo Salgado acompanhado da mulher e também dos advogados está a chegar a pé ao campus de justiça em Lisboa onde é aguardado para prestar declarações vem pela mão da mulher Maria João Salgado que já prestou aqui também declarações na outra semana e que dizia que o marido já não é aquilo que era que é agora um bebê grande é um bebê grande Ricardo está doentinho o ladrão da merda eu já não faço isso eu já não faço mas mete no meu discórdão eu já não faço quem é que o dono é tenho dói alegadamente alegadamente tenho dói eu acho que a justiça em princípio respeita a saúde é só isso ou se o prenderem no mesmo segundo ele tem que sair embora porque ele não pode estar sozinho ai coitadinho não tem condições para vir a tribunal testemunhar não ele tem ele anda até sabe dizer coisas não pode até sabe dizer coisas oh mano isto é incrível desculpem sozinho o bebê grande diz a mulher acrescenta ainda que ele se perde em casa pensa que a sanita fica na cozinha e parece que acorda a meio da noite se tivesse um palácio também me perdi a minha própria casa não acende a luz o que é normal não é? é normal acordar a meio da noite e não acender a luz está certo não é? o oposto é que poderia ser sinónimo de uma doença neurodegenerativa é pá ele acorda a meio da noite acende as luzes todas dispara uns foguetes toca um bombo está tolinho todo senhor juiz está tolo está tolo não é? acordar e não acender a luz só é estranho na medida em que revela um comportamento de Ricardo Salgado que respeita o bem-estar alheio se calhar fez que ele se estranhar já estranhar pode ser isso entretanto caso o Alzheimer não seja suficiente eu a certa altura fazia perguntas ele ficava assim olhar para mim eu não sei isso agora dizem que é Alzheimer mas eu até pensava que era surdez Ricardo Salgado disse desde logo era surdez seletiva e à entrada em resposta às primeiras questões da juiz que apresida ao coletivo que tinha perdido a audição temos surdez acrescenta aí palma surdez faz favor o homem está louco mas há mais recorde que no passado algumas audições foram adiadas a propósito de outras questões de saúde mulher de Ricardo Salgado está infetada com Covid-19 Maria João Salgado era para ter sido ouvida pelo juiz Ivo Rosa ontem no campo de justiça em Lisboa mas a sessão foi adiada e para já não tem ainda uma data definida Covid achim ranhoca não vai dar ah caramba opa é assim esta até é possível de ser uma razão quem precisar de manobras dilatórias mete os olhos nesta rapaziada epá pois olha vamos lá responder aqui umas perguntas do tribunal ó doutor eu acho que o meu marido está aqui a chocar uma eu acho que deve eu imagino é o advogado que lhe disse para fazer isto olha fica para a próxima está bem fica para a próxima e aqui a colar não tem problema nós praticamos aqui de chance de segurança estamos todos vacinados fica amanhã depois de almoço está bom sim mas quer dizer não sei se vale a pena ele tem Alzheimer ele não se lembra de nada olha fica sem efeito está bem mas consegue ficar na mesma só para a gente lhe fazer umas perguntinhas ele consegue mas para quê? então se ele não vai responder ele está surdo ele ficou surdo está todo surdão não vale a pena vale a pena não vale não faz mal que nós escrevemos as perguntas e ele lê e depois eu respondo mas para quê? se lhe caiu a cabeça ontem? não tinha dito já caiu-lhe a cabeça a meio da noite sabe que ele não acende a luz e depois vai contra umas motosserras que nós temos na mozinha de cabeceira para que quando acordamos a meio da noite saís de vontade de fazer esculturas no gelo acontece caiu-lhe a cabeça a lata desta gente é realmente assinalável no fundo o argumento desta rapaziada é não lhe dá jeito nenhum direto da TVI e preso quando? pois é pouco confortável ah o ministro feliz legal da TVI eu descobri o estabelecimento ideal para acolher Ricardo Salgado um espaço onde todas as suas necessidades serão atendidas Olá seja bem-vindo ao centro de habitação obrigatória lar de repouso e abrigo a nossa prioridade é o seu descanso usufrua dos nossos quartos equipados um lixo um calendário um indivíduo vontade de urinar a meio da noite dificuldades de orientação não se preocupe não terá qualquer problema encontrar a carnita mesmo sem luz para seu conforto estará ao lado da sua cama é a única coisa que estará ao lado da sua cama para além do indivíduo que também estará ao lado da sua cama ou até mesmo na sua cama temos uma enfermaria aberta 24 horas pronta para qualquer azar equipada com volta-arene memofante e gelo nas nossas instalações o tempo ao ar livre não é de sumenos importância no nosso pátio possuímos bolas máquinas de exercício físico e uma corda preza a sua privacidade sente-se cansado do rebuliço da sociedade moderna dispomos de uma equipa especializada em conservar o seu recado já foi um marido fantástico e agora um bebê grande que anda e sabe dizer umas coisas precisa de acompanhamento a tempo inteiro não temos um não temos dois temos uma equipa de cuidadores que nunca mas mesmo nunca o vai deixar sem vigilância não viva preso às memórias do passado no centro de habitação obrigatória lar de repouso e abrigo os últimos anos da sua vida serão memoráveis desde que não te vais esquecer oh filha da ganda puta ladrão do caralho diz-me a esparapisa do ar olha como é que tal temos os piores nazis de sempre mudei de tema perto de 300 manifestantes nacionalistas protestaram hoje em Lisboa Jesus Cristo manifestaram-se contra os imigrantes que vivem em Portugal e contra o que consideram ser a islamização da Europa a manifestação da extrema direita acontece no ano em que Portugal assinala 50 anos do 25 de abril fiquei muito desiludido com a manifestação da extrema direita não por existirem sequinedes em Portugal mas por existirem péssimos sequinedes em Portugal é pá como em tudo eu procuro excelência se é para ter sequinedes é para ter magníficos sequinedes agora isto metade da seleção de Marrocos é mais ariana do que esta mal é pá, sério se o Hitler visse uma manifestação de nacionalistas portugueses de Martim Muniz e ia perguntar aos amigos é pá porque é que estes monhés odeiam aqueles monhés mas os nazis é pá eram os maus eram os maus mas vestiam-se impecavelmente é pá óbvio dava gosto de serem interrogados pela Gestapo homens lindos equipados do Hugo Boss agora estes foram à manifestação munidos de fanny packs amarelos não sei se é fanny packs é fanny packs é fanny packs pronto, não interessa isto é um embaraço isto é um embaraço faz mal, Diogo arranjem figurantes façam qualquer coisa olhem para esta gente parecem uma banda de tributo a uma banda de tributo imaginem os nossos putos no futuro num teste de história e deparam-se com o seguinte exercício qual destes quatro estupendos arianos não é um nazi de verdade? isto é a banda de tributo dos Hybrid Theory o Herbert o Friedrich o Klaus ou o Brandão além de esteticamente estarem distantes do paradigma de ideal há também outra vertente que os afasta da admirável magnitude do terceiro rei o grupo neonazi 1143 tentou organizar uma marcha na praça do Martim Muniz na Moraria mas a autarquia e um tribunal impediram que a mesma se realizasse naquele local e o tribunal não nos dando razão nós aceitamos perfeitamente é assim é assim que funciona a democracia não eu sou do tempo em que os nazis quando lhes diziam olhe você não pode estar aí o que é que eles faziam? estavam não é? é vagamente indiferente para um nazi a opinião dos outros porque eles eram os maus batiam nos outros agora estes olhe desculpe se não é a descrição onde é que podemos ser desordeiros? há para aí algum cantinho onde a gente possa impor a nossa superioridade racial ali ao fundo vamos lá lhes arranjaram uma esquina para eles levarem a cabo as suas atividades racístico-artísticas sim porque esta malta calma isto tem este aspecto mas adora cantar cantavam várias vezes o hino nacional desta forma é pá a sério o poder o hino nacional desta forma os cerca de 300 manifestantes isto é uma ótima desculpa para calvos sabem? estou com problemas capilares tenho que rapar o cabelo mais vale ir uma manifestação dos extremos voltam a cantar o hino pá eles cantam muito o hino sempre a cantar sempre a cantar eu não vou mentir chega a ser comovente ver a forma pá o Anabia estamos extasiados cantua o hino nacional como se fossem a seleção de todos nós a representar Portugal no campeonato do mundo de labregos eu acho que o sonho da maioria deles não é impor a superioridade ariana é virar uma cadeira no The Voice tenha certeza tenho a certeza absoluta que metade do movimento nacionalista ia à vida se estes gajos conseguissem um contrato com a Vida Disco nota-se que isto não é nada onde é que isto isto é nazismo antes de saírem do Camões as orientações eram dadas pela organização para não cometermos qualquer tipo de contraordenação mais alto mais alto mais alto Mário não se ouve o nazizinho não está a ouvir o nazizinho não consegue ouvir isto não é nada isto não é nada mudam o sítio da manifestação o megafone não tem pilhas e estes horchotes o que é que são estes horchotes onde é que eles arranjaram estas assustes foram aqui as tochas assaltaram um sarau de capoeira passaram anos de um bricomarché fazem visitas guiadas numa farem medieval compraram uma casa com varanda em termos de rapaziada com tochas assustam menos do que a Rosa Mota em 2016 no Rio de Janeiro lembrei-me de colocar aqui a Rosa Mota até porque senti muita falta de mulheres nesta manifestação apesar claro de o gajedo ser uma das grandes prioridades desta deslumbrante corcha para nós Samuel mais fraco que estão a ser constantemente vítimas destas pessoas não têm qualquer respeito civilizacional não é raramente concordo com o Mário Mário Machado bem ganda gajo ganda gajo Mário Machado regressa à tribunal para ser julgado pelos crimes de discriminação incitamento ao ódio e à violência em causa está uma publicação nas redes sociais na qual o militante neonazi defendeu a prostituição forçada de mulheres de esquerda então Mário estávaste distraído e o meu cabeça no ar ai ai tolo não é no meu discórdio Gonçalo não é no meu pessoal não é isso para motivar as tropas ai é bem ai é minha Nossa Senhora na reconquista obrigando-as à prática de atos sexuais é tanto tu não eras todo time gajas segurança e proteção violações está mal e não sei o que e depois fazes uma destas depois queixas passas a vida no tribunal espero que eu e o meu amigo Ricardo sejam-nos absolvidos ainda que as afirmações fossem corretas nunca vi ninguém por piadas vir responder a tribunal por piada oh Mário sejamos honestos realmente estás mais habituado a ir a tribunal por coisas sérias como por exemplo abrir a wikipédia deixa ver discriminação racial ofensas corporais possui armas ilegais quest, destruição mas fico satisfeito e até aliviado que sejas da opinião de que ninguém deve ir a tribunal ou levar na boca por causa de piadas aproveitamos então para inaugurar carlinhos o machista gay era a melhor personagem do gel neste segmento o riso nervoso do amigo do batáguas ao falar de Mário Machado porque também faleceu não faleceu sozinho então digam olá ao Vítor olá fazemos uma acada pode ser? pode ser sim senhora então vá o Mário Machado tem então um ar de burguês o Mário Machado tem a cara de quem não consegue desenhar uma swastika à primeira o Mário Machado não é fascista é nazi mas só porque nazi é mais fácil descrever sem ele pá, tipo será que o Mário Machado fica fudido quando o reconhecem na rua e ele percebe que o confundiram com um melão? há ali uma gente do melão o Mário Machado fez parte de uma associação criminosa chamada Los Bandidos mas só porque pensava que aquilo era o nome de uma daquelas discotecas em que os homens dançam em tronco nu eu acho que já chega também já estamos a abusar é o Mário Machado não é? está bem mas repara uma coisa o Mário Machado diz que nós estamos à vontade é? bom dia a todos os patriotas como sabem eu e o meu amigo Ricardo vamos hoje a tribunal porque Renata é na cama apresentou uma cama é pá foda-se coitada da miúda ela é a miúda é da nova qual é que é a necessidade eu também não concordo com a maior parte das merdas que a Renata Câmara diz eu até aliás até estou até estou surpreendido porque nunca mais a vi tipo ela desapareceu mas eu também não concordo com a maior parte das merdas que ela diz mas foda-se é uma chavala que idade é que ela tem é uma nova é uma queixa crime porque alegadamente teríamos dito que as mulheres de esquerda deviam ir mas é todas atacar para o elefante branco ou para não sei onde repá imagina imagina mesmo que isso fosse verdade mesmo que fosse verdade já não se pode brincar na sério ela parece ter pai 22 ela tem 32 anos eu achava que ela tinha pai 25 ou 24 ou 23 internet porra vocês não podem brincar ai desgraça que horror vês dá vontade não só brincar internet ai ó Vítor carreguem-me vai sem medo pronto vou carregar então esta próxima é fudida o Mário Machado defende a supremacia branca mas ele só foi realmente branco quando o colega de célula lhe cobriu a cara de esperma ai ó Vítor ai ó Vítor vítor nós gostamos de ti vou vou levar na tromba ó Vítor ó Vítor ó Vítor já em óculo entre os parceiros de célula ficaram conhecidos como os lenhadores porque faziam o que queriam com o Machado ó Vítor olha outra o Mário Machado o que é que era o que é que era esta esta é para ouvir no Patreon Ah foda-se por favor esta fica é para o Patreon por favor obrigado Vítor entretanto nós gravámos mais piadas mas não tivemos tempo ou coragem fundamentalmente coragem foi fundamentalmente coragem é que o Batáguas conseguiu irritar dois senhores perigosíssimos neste vídeo de as meter todas aqui no programa portanto as que ficaram de fora da edição final estão em patreon.com barra Diogo Atáguas está por lá uma versão alargada deste moche e a morada do Vítor Sá sabem o que é que também vai estar no meu Patreon by the way o meu react ao Equador portanto vamos começar a ver o Equador todos estamos mesmo a acabar um obrigado a todos espero que se tenham divertido antes de ir apenas tempo para o segmento Kilt realiza sonhos nem é para dizer ora bem o que é que vai acontecer aqui na rubrica Kilt realiza sonhos vamos colocar à prova a capacidade gostei sim senhor já gostei adorei os sonhos muito bons tentado a usá-los lá é que o senhor Ricardo o senhor Kilt no fundo gava-se de conseguir atender a todas as pretensões ainda estou a pensar se os trago para aqui ou se fico com estes lá a gente consegue dizer-lhe muito orgulhoso são os corsé para conseguir se afar um palácio para fazer uma cena ainda não fazer desenvolver um trator pintado com o símbolo do sol sei lá dá-lhe não sei lá a mínima ideia e a verdade é que ao longo dos anos os vários comediantes Kilt viram realmente saciadas as suas necessidades e não raras vezes eram bem parvas e desnecessárias o que deixou a equipa Kilt inchada e cheia da mania e porque eu gosto pouco de gente carregadinha de cagança decidi criar esta rubrica que tem por objectivo tirar a limpo se a produção Kilt está realmente preparada para desafios complexos porque neste espaço eu não vou pedir pequenas coisinhas para o programa tipo safa aí uma velha ceguinha ou preciso do Cândido Costa a dizer maló não, não, não este espaço tem o objectivo de concretizar sonhos nomeadamente os meus sonhos porque a verdade é que há objectivos que eu ambiciono concretizar mas que se eu pedisse à equipa ou ao Ricardo eles mandavam-me à merda porque era o mais que faltava estar aqui agora a desperdição é uma coisa tua pessoal não vamos desperdiçar recursos da empresa desnecessariamente mas que se fizerem parte de um conteúdo Kilt eles têm de previdenciar porque é o trabalho deles assim sendo o primeiro Kilt realiza sonhos tem por objectivo sabem há muitas pessoas que normalmente após a sua morte acabam por dar o seu nome a uma rua a uma avenida a uma escola a um gino desportivo e sim esse é o meu sonho dar o meu nome a uma rua ou a algum edificado em vida em vida obviamente morto é fácil eu não acredito e vocês podem estar a pensar porra Diogo tu és um ícone da margem sul não me parece nada complicado dar-se o teu nome a uma rua no feijão como a C mais S na Arrentela estão corretos estão corretos por isso o desafio é o outro a minha rua não será na margem sul não será sequer em Portugal a rubrica Kilt realiza sonhos tem por objectivo e eles estão a descobri-lo obrigado Serra conseguir tornar realidade a rua Diogo Batáguas no Brasil o quê? mais concretamente na cidade mesmo real de Batáguasul oh pá pera sim 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 em pleno Mato Grosso do Sul mais concretamente na micro região de Nova Adrandina situa-se Batáguasul terra famosa por neste instante não estou ainda a par mas sinto que a vamos conhecer melhor ao longo dos próximos programas Kilt realiza sonhos missão rua Diogo Batáguas em Batáguasul para acompanhar no próximo episódio fica por aqui o primeiro conteúdo de Batáguas até daqui a 15 dias malta novidades no Instagram Twitter TikTok com tios extra em Patreon.com vai ai minha nossa senhora pá olha este layout do Youtube nojento o que é que aconteceu desculpem lá o que é que aconteceu ao Youtube o Youtube passou-se dos cornos tipo que agora mudaram isto está tudo esquisito está bem da estranho agora o meu canal de react o meu canal de gaming o meu canal de clips estão todos com este estão todos com este layout esquisito o meu canal principal não tem os outros 3 tal como é grande a merda o que é que aconteceu eu não pedi para isto acontecer o que é que eu não pedi para isto acontecer agora os vídeos recomendados estão aí embaixo isto é merda estão de lado e acho estranhíssimo é banda estranha está mesmo péssimo quem é que decidiu quem é que vem aí olha a Vortan grande a Vortan parece um episódio dos supremos passados na Lourosa passado é Lourosa Lourosa é uma família que sim senhor parece outra vez está bom está bom não vai dar tivemos azar assim realmente é fácil não ser preso não é quem precisar de manobras manobras então está tolo mas tem que vir para aqui outra vez é o primeiro react da história deste conteúdo tem que entrar logo não não tens que clicar primeiro porque clicares no botão lá esta malta que nem sabe fazer reacts pá isto é preciso uma formação eu ando aqui para brincar ou que quem está a desenhar está para piada não não faço a mínima ideia de quem é que é o ídolo do Montenegro batem nas mesas e o caraças realmente primeiro é preciso um seguro para fazer isto é preciso um seguro que tem que existir um seguro de trabalho para fazer reacts Carlos Lopes Catechiel e do Gil Vicente uma viagem esta eu sei não vou da mesma vez para lindas oh tem que ser para aí uma Irlanda uma Irlanda uma Irlanda é meio liberal não sei eu percebo política não foi Pedro eu já estou no programa errado pronto espetacular fantástico gostámos muito incrível grande Diogo